Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o Blackview BL9000 Bom galerinha, estou aqui com a caixa do Blackview BL9000 5G esse novo smartphone super resistente que está chegando com ficha técnica completíssima e preço imbatível para você que está buscando um aparelho resistente e potente ao mesmo tempo nesse vídeo você vai conferir o unboxing e as primeiras impressões desse produto e claro, se gostar do que viu aqui, tem link na descrição para você garantir o seu com um precinho bem bacana beleza? Então bora para o unboxing que eu estou ansioso para mostrar para vocês as novidades desse smartphone começando aqui pelos destaques, já de cara a gente percebe aqui que ele traz uma memória muito grande ou seja, 512 GB de armazenamento interno e 12 GB de memória RAM que você pode expandir até 24 com o recurso de RAM virtual e claro, a gente tem um chip da MediaTek muito potente também, o MediaTek Dimensity 8020 5G o mesmo que a gente viu lá no Motorola Edge 40, ou seja, um chipset premium com clock máximo de 2.6 GHz e a bateria, claro, é gigantesca, por se tratar de um smartphone robusto que topa qualquer parada temos aqui duas células de 4.400 mAh, totalizando uma bateria de 8.800 mAh aquela bateria que você vai usar até como powerbank para carregar outros dispositivos temos aqui também um conjunto fotográfico bem completo com 50 megapixels na câmera frontal mais 50 megapixels na câmera principal traseira e um sensor secundário ultrawide de 13 megapixels então realmente um conjunto impressionante, ou seja, estamos falando aqui de um smartphone bem avançado e para completar esse conjunto, obviamente, temos uma tela aqui Full HD com 6.78 polegadas de tamanho e também 120 Hz de taxa de atualização e a cereja do bolo, claro, é a tela secundária também de alta definição que fica na parte traseira do dispositivo então vamos abrir a caixa aqui, agora que você já conhece aí todos os detalhes do smartphone vou aqui tirar o plástico, vocês estão vendo que veio lacrado esse aparelho está disponível na loja oficial da Blackview lá no AliExpress então vocês podem garantir o de vocês lá não sei como é que está o preço porque eu estou fazendo esse unboxing aqui antes do lançamento mas certamente será imbatível com a maioria dos aparelhos aí da Blackview vocês já veem aí que a gente tem também aqui um conjunto de som da Harman está aqui embaixo, o Harman o Blackview está com uma parceria forte aí para trazer alto-falante de alta performance e está lá o smartphone bonitão, olha só temos aqui o cabo USB deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês olha só como ele é reforçado, bem grossão temos aqui, claro, o carregador, vamos ver o tamanho dele dá para ver que é bem grande olha só, realmente um dos grandes destaques desse smartphone esse carregador de 120 watts de potência certamente vai carregar bem rápido aí esse produto e aqui está o conector USB-C bom, vamos deixar ele aqui de lado e vamos tirar aqui o smartphone para ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo vou deixar ele de lado aqui um pouquinho e a gente vai conferir o que tem aqui temos a papelada tradicional o manual manual de primeiros passos, de configurações e aqui não temos mais nada prontinho, esse foi o unboxing agora vamos olhar aqui o smartphone tirar os plásticos sempre um momento muito gostoso a gente ter esse primeiro contato aqui com o smartphone fazer a abertura da embalagem diz aí nos comentários você gosta desse momento? eu particularmente adoro então está aqui o plástico já está fora e a gente já consegue conferir aqui o design dessa belezinha belezinha não, né? realmente é um aparelho parrudão, grandão poderoso robusto olha só a pegada dele bem firme bem sólido claro, é um aparelho grosso aqui, vocês estão vendo não é um aparelho fininho até por conta dessa bateria gigantesca de 8.800 mAh não tem como ele ser fininho vocês veem aqui que ele é shockproof ou seja, ele é resistente a choques até porque ele tem certificação militar ele passou por vários testes de resistência resistência a quedas até por isso ele tem aqui esse reforço nas quinas olha só ele tem aqui esse ABS injetado com borracha tem essa lateral aqui toda de metal tem esses parafusos então você vê que realmente é um produto muito robusto muito bem construído muito sólido e vai aguentar qualquer parada ele é resistente a quedas resistente a altas temperaturas temperaturas extremas e claro, a prova d'água também com certificação IP68 e IP69K vocês estão vendo aqui o botão Power que também é leitor de impressão digital temos aqui o botão Volume desse lado aqueles parafusos de acabamento bonitões que deixam o aparelho com um charme todo especial aqui do outro lado a gente tem um botão configurável para você colocar por exemplo para emergência que é uma coisa super útil durante as aventuras você que vai levar esse aparelho para trilhas aqui a gente tem a bandeja de chips para você colocar o nano SIM da sua operadora lembrando que esse smartphone é 5G o detalhe aqui é que você não precisa de uma ferramenta para abrir isso aqui é só colocar a unha aqui nesse vinco puxar e pronto você já tem acesso para colocar o seu chip e como você está vendo não temos entrada para cartão de memória até porque tem bastante armazenamento interno aqui no BL-9005G aqui está a vedação de borracha já que esse aparelho tem resistência à água e vou devolver aqui a bandejinha para o lugar dela para a gente continuar conferindo aqui os detalhes dessa belezura olha só a câmera traseira bonitona com esse layout super inovador reforçado com esse aro metálico aqui em torno da tela secundária a gente tem aqui o sensor principal de 50 megapixels de alta qualidade também o sensor secundário de 13 megapixels que tem a função ultra-wide e macro também aqui em cima temos um flash duplo bem potente para você usar como lanterna também aí nas suas aventuras e claro a tela traseira de alta definição que já já vocês vão conferir aqui em cima a gente tem o detalhe da Harman aqui ó gravado já que foi ela que tunou os alto-falantes aqui do BL9000 5G então temos alto-falante aqui na parte superior e alto-falante também aqui ó na parte inferior ao lado da porta USB que é vedada eu ainda não sei se esse som é estéreo mas já já eu conto para vocês vamos abrir aqui ó para conferir como é a entrada USB-C está lá bem protegida aí com essa vedação então o aparelho realmente é muito protegido para aguentar qualquer situação e claro vamos tirar aqui este plástico da frente para conferir o smartphone em toda sua glória olha só bonitão aí o BL9000 5G com essa tela grandona praticamente de 6.8 polegadas a câmera frontal aqui ó também no detalhe essa câmera frontal que também tem 50 megapixels você vê todo o acabamento aqui da borda olha só o reforço da construção a Blackview realmente manda muito bem nesses aparelhos robustos então você tem um aparelho completamente protegido contra qualquer queda contra arranhões tudo que você encarar aí no seu dia a dia bom agora eu vou ligar o smartphone fazer as minhas primeiras configurações e já já eu volto para contar para vocês mais detalhes do BL9000 5G bom galerinha já voltei com Blackview BL9000 5G configurado e vamos para as nossas primeiras impressões começando por algo que chamou muito a minha atenção no primeiro contato com o dispositivo que foi o seu áudio realmente é um som impressionante e sim estamos falando aqui de alto-falantes estéreo então vou mostrar para vocês agora um teste para vocês verem que eu não estou mentindo realmente o som do aparelho é impressionante olha só eu estou aqui nem na metade do volume ou seja está baixinho e mesmo assim olha a potência vou aumentar mais um pouquinho agora na metade do volume Então, realmente, vocês viram, né, o som é espetacular, realmente um som muito potente, mesmo aí no volume baixo, né, a gente não chegou aqui nem na metade, e ele já estava oferecendo aí muita potência, com graves super presentes, né, um som muito encorpado, chega a vibrar aqui a traseira do dispositivo, então, de fato, a BlackVille caprichou nesse quesito, mas, claro, nós vamos falar de outros aqui, vamos passar agora para a tela, que também é de primeira qualidade, é um painel IPS Full HD+, com taxa de atualização de 120 Hz, você vai vendo aí, ó, que a definição é excepcional, olha só as cores muito bonitas, né, definição impecável, excelente contraste também, ó, aqui nas áreas escuras, você vai ver que o contraste é muito bom, olha só como o escuro é super profundo, você tem ali uma definição excelente nas fontes, então, é um display de primeira qualidade, claro, nós temos dois aqui, tá, temos também aqui na traseira um display também de alta definição, olha só, são 360 por 360 pixels, e claro, ele é touch, você pode usar aqui, ó, para navegar, deixa eu passar aqui para vocês verem as funções, você pode controlar sua música, você pode também controlar suas fotos, você pode ver seus passos ali no aplicativo de saúde, é que eu ainda não configurei, então não está aparecendo, mas eles aparecem aqui, é o contador de passos, a gente tem aqui o clima, que eu também não configurei ainda, temos aqui uma bússola, como a gente tem também lá no BV9300 Pro, também da Blackview, olha só, muito legal, uma bússola aí para te ajudar nas suas aventuras, temos aqui também o controle de câmera, prontinho, a câmera mostrando o que você vai fotografar, então, isso é muito útil para você fazer selfies aí, utilizando a câmera traseira, então, realmente você vai obter uma qualidade, né, muito bacana, então, esse é um aparelho muito completo, com recursos muito diferentes, né, você certamente vai chamar muita atenção por onde passar, né, com essa tela traseira, né, que tem todas essas funcionalidades, claro, esse design super encorpado, né, super poderoso, super robusto, então, é um aparelho muito diferenciado, sem dúvidas nenhuma, e ele também tem um hardware muito potente, olha só, vou mostrar aqui para vocês, que a gente não só tem os 12 GB de RAM, mas também tem aqui o padrão UFS de leitura escrita da memória de armazenamento, que são 512 GB, ou seja, muito espaço, e o conjunto de sensores também bem completo, olha lá, temos acelerômetro, sensor de luz, magnetômetro, que é a bússola, temos giroscópio, barômetro também, ó, sensor de pressão, temos NFC também, e claro, o sensor biométrico, né, aquele leitor de impressão digital aqui na lateral, então, é super completinho, com NFC para você fazer pagamentos por aproximação, o chip divulgado pela Blackview é o MediaTek Dimensity 8020, porém, aqui no meu aplicativo de identificação de hardware aparece o Dimensity 1100, eles são muito parecidos, tá, a única coisa que difere aqui os modelos é a letra Z, então, um aqui é o MT6891Z, esse com Z é o Dimensity 1100, né, o 1100, e o Dimensity 8020 é o MT6891 sem o Z, então, o aplicativo aqui pode ter errado, até porque, lá nas informações do próprio sistema, do aparelho, né, aqui onde a gente tem o sobre o dispositivo, você tem a informação correta, tá aqui, ó, MediaTek Dimensity 8020, com clock máximo de 2.6 GHz. Mesmo que fosse ali, né, o 1100, não teria problema, porque ambos são 5G e ambos têm as mesmas características de hardware, né, ambos são construídos em 6 nanômetros, ambos contam aí, ó, com chips Cortex A78 e A55, com clock máximo de 2.6, né, então, são idênticos, né, não teria problema nenhum, né, se fosse um ou outro, mas a informação que vale é a que a fabricante divulgou, e a que tá ali no sistema, né, que é o MediaTek Dimensity 8020. Mas tá aí a informação, né, pra você que ficar em dúvida, né, se ver aí algum outro vídeo na internet, tá aí confirmando, né, esse dado. Aqui a GPU, que é, inclusive, a mesma GPU nesses dois chips que eu comentei, né, tanto no 1100 quanto no 8020 da MediaTek, ambos trazem aí a Mali G77 MC9. E claro, agora eu vou mostrar pra vocês aí alguns testes que eu fiz com jogos, rodando aqui no Blackview BL-9005G. Começando pelo Asphalt 9, você vai vendo aí, ó, que realmente o dispositivo se dá muito bem com jogos, rodando aí Asphalt 9 em excelente qualidade, com uma fluidez espetacular, com ótimos efeitos, né, a maioria dos efeitos dos jogos aí estão sendo ativados nesse aparelho, e você vai vendo que a fluidez é realmente espetacular nesse game. E o mesmo a gente pode dizer aí também pra Koffi, do Ult Mobile, que rodou em altíssima qualidade também aqui no Blackview BL-9005G. você vai vendo que a definição tá excelente, a gente tá aqui com um alto nível de configuração, né, tanto de FPS quanto de qualidade gráfica, né, e aí você encontra realmente uma experiência muito redondinha, né, tudo roda lisinho aqui no aparelho da Blackview. Passando agora pra tela do dispositivo, você vai vendo aqui os modos de funcionamento do display, a gente tem aqui o modo 120 Hz, o modo 90 Hz e o modo 60 Hz, e lá nas configurações do dispositivo a gente tem o modo automático também, que vai ajustando aí a taxa de atualização do display de acordo com o seu uso. Então realmente é um conjunto bem completinho aqui no display, trazendo também, ó, HDR10 e HDR10 Plus, pra você ter, né, uma ótima qualidade de cores aí em todos os aplicativos. Aqui está a densidade de pixels também, pra você que gosta dessas informações, e aqui nós temos o conjunto de memórias, tá lá os 512 GB de armazenamento interno e os 12 GB de RAM no padrão LPDDR4X. Agora vamos pras câmeras, você vai vendo aí, ó, o conjunto de sensores que a gente tem aqui no BL-9000, são sensores da Samsung e também de outras parceiras aqui da Blackview, são sensores de altíssima qualidade, e claro, agora eu vou mostrar pra vocês aí fotos que eu fiz com esse smartphone. Começando pela câmera principal, gostei muito do resultado, olha só como o HDR tá bonito, você tem cores muito vibrantes, uma definição excelente, e uma coisa que me chamou a atenção foi também a qualidade da câmera secundária nas fotografias ultra-wide, você não tem uma queda muito grande aí de qualidade, então tanto na principal quanto na ultra-wide você tem aí uma excelente qualidade. Com essa mesma câmera secundária, né, a ultra-wide, ela também funciona como câmera macro, e tá aí, ó, uma foto macro que eu fiz com o dispositivo, pra você ver que ela também entrega uma boa qualidade com fotografias super aproximadas, aí com bom nível de detalhes, né, com cores também muito bonitas. E pra finalizar, claro, vamos pra câmera frontal, entregando aí, ó, uma fotografia com bom HDR, bem natural e o primeiro plano também super bonito. Agora, pra finalizar esse vídeo, vou mostrar pra vocês recursos de software da Blackview, que eu encontrei aqui no BL-9000, e podem ser úteis pra você. Primeiro, temos aqui uma caixa de ferramentas super completinha da Blackview, olha só, ela serve não só pra aventuras, mas também pra trabalho. Então, nós temos aqui uma bússola, uma lanterna, temos aqui o barômetro, né, pra você que vai usar o aparelho na aventura, mas também pra você que vai usar aí na construção civil, por exemplo, temos aqui um prumo digital, temos aqui um nível digital, temos também aqui transferidor, né, um teste de ruído, e um medidor de altura. Então, um pacote completo de recursos aí, certamente, você vai encontrar um que você vai utilizar no seu dia a dia. E outro recurso de software super bacana, né, pensando aí num aparelho que é super robusto, super resistente, inclusive a quedas, estamos falando aqui do modo infantil. Bem legal a Blackview ter colocado isso aqui nesse aparelho, né, porque muita gente vai pensar num aparelho super resistente pra deixar na mão de crianças, né, pra elas jogarem, pra elas usarem aí softwares educativos, né, acompanharem seus canais preferidos no YouTube, né, então é bem legal ter esse modo infantil pra você configurar o acesso restrito aí da criança, né, do seu filho ou da sua filha, e aí você vai ter tranquilidade aí, né, com esse recurso, né, um aparelho perfeito, né, pra você que tem medo aí de deixar o seu celular na mão do seu filho ou da sua filha por causa de quedas, né, pra não quebrar, esse aparelho aqui resiste a isso, então ele é ótimo pra esse tipo de finalidade. Então, é isso, é só uma visão geral, né, de coisas bacanas que a gente tem aqui no Blackview BL-9000 5G. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, e claro, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!